Olá pessoal, eu me chamo Angela Quadros, Rafael Quadros, eu tenho 29 anos e há 3 anos e meio nós desenvolvemos em casal esse projeto maravilhoso chamado Grupo Rinodê, hoje estamos no nível de safira, mas estou aqui para falar sobre o NVB, esse treinamento de capacitação incrível de forma profissional e direcionada com as vendas diretas. No início do ano a gente vendia uma média de 4 a 5 mil reais e participando do NVB o nosso crescimento foi extraordinário e eu falo para vocês, aumentou de 4 para 5, de 5 para 7 mil, de 7 mil para 12 mil, depois para 14 e agora no último mês tivemos o nosso melhor resultado com 33.533 reais com 8 centavos. É isso, os treinamentos do NVB tem trazido principalmente conhecimento, desenvolvimento para a gente, que é algo assim, que parecia que a gente não poderia atingir resultados dessa maneira, dessa forma, mas a gente tem uma técnica correta, uma forma correta de atuar com a mentoria, principalmente do Emerson Rosales, que tem disseminado essa ideia, tem feito isso, esse trabalho, antes de passar tudo isso para a gente e aí a nossa crença tem aumentado muito e graças a Deus tem trazido tanto dignidade para a nossa vida quanto para a vida de todas as pessoas que estão se conectando também. É isso aí, Rinodê 4.0, nós somos o futuro. Tchau, tchau, tchau.